A Procare está no mercado desde 2004, são 9 anos atuando em São José dos Campos e despachando para todo o Brasil. Um dos equipamentos da IbraMed é o Hulk, um aparelho de rádio frequência para tratamentos médicos, estéticos e cosméticos. Apresenta frequência de operação de 27.12 MHz, potência máxima de 120 watts, acionamento a pedal, tela touchscreen e três aplicadores. O monopolar para uma penetração profunda de 15 a 20 milímetros para tratamentos de gordura localizada e celulite. O bipolar para uma penetração mais superficial de até 4 milímetros para tratamento de rugas, flacidez de pele e rejuvenescimento. E o aplicador criogênico para resfriamento superficial e preservação da epiderme. Acompanhe um termômetro infravermelho de superfície para a ferição da temperatura. Este equipamento, no Vale do Paraíba, você só encontra aqui na Procare, revendedor autorizado IbraMed, onde você também encontra assistência técnica e também treinamento no local. Escolha o melhor. Escolha a IbraMed. Uma questão de respeito.